Vem a moto aí, ó, passou as duas motos, três, vão lá pra esquina, dobra a esquina, eles vão descer da moto, da 10 deu uma moto? Não, vai aparecer as pessoas agora, ó, um alto e um alto também, deu um e dois, ó, e dois stesso. Então usando gente menor. Você não sentiu a gente menor. Ela vem. Ela vem. Já vem com as pernas na mão. Aí você olha para uma pro outro, aí você olha para uma pro outro, Olhou, jogou, correu, joga duas, três, as três pedras que pegou que a gente escutou a zoada.